e vamos chegar mais de perto então pra gente ver aqui como é que tá a nossa fazenda Ebenezer chegando aqui com Farm Simulator 22 de Oção Gamer galera olha só estamos chegando mais uma vez aqui espero que você já vá chegando junto com a gente aí deixando o seu like seu comentário beleza se inscreva no canal se não for inscrito ajuda a gente aí hein estamos chegando aqui galera essa daqui é a segunda sede que nós estamos construindo aqui no Ebenezer tá a sede principal é lá em cima lá naqueles morros lá ó beleza vamos ver se dá para focar bem lá ó lá em cima lá galera ó a vez dá para focar bem ó a lá galera ó dá para ver lá ó ó não sei se dá para vocês verem lá ó é a sede é para cá galera a sede não dá para ver muito bem mas é nós estamos aqui na segunda sede beleza o mapa nós estamos criando ainda tá tem muita coisa para a gente tá fazendo mas hoje a gente vai aliviar né o nosso progresso ali né é no episódio anterior aí do aqui da esse mapa nós tínhamos abastecido os tratores aqui para estar trabalhando né então nós vamos ver aqui o jeito que tá o nosso nh o olha só 8630 galera ó trabalhando aí ó muito top esse trator trabalhando em mostrar uma paradinha aqui ó funcionária trocar uma ideia aqui com ele beleza veio aí como é que tá os trancos aqui ó olha só o pessoal muito bacana esse trator muito bacana esse mapa tá ficando bem bonito galera bem caprichado aí nós estamos tentando fazer bem feito aí para vocês as plataformas do pc tá então ajuda a gente aí já compartilhando ó deixa o like se inscreva no canal beleza ativa todas as notificações aí para não perder nenhum conteúdo aqui do canal de um são gamer né e é nós galera olha só que trator top do bacana em esse aqui é o famoso 76 30 eu falei 86 nem sei de onde eu tirei 86 e 76 e 76 30 aí é só uma planta de centro galera com 6 linhas né 6 caixa eu acho eu acho que é 8 linhas tá galera não sei porquê que eu tenho comigo que é 8 linhas essa sapato também e cobertura de solo também ficou muito bacana com essas caixas aí de semente galera com é aquele ou parece adicional que se tem que adicionar aqui ó é ficou muito bacana muito top se você curte se você gosta galera deixa aí nos comentários aí é pra gente saber se você tá gostando curtindo aí né esses vídeos que nós estamos fazendo aqui neste mapa né galera eu quero ver o seu comentário aí embaixo beleza que é pra gente saber né e vamos lá então eu agradeço demais aí a sua participação sua ajuda amigo inscrito membro do canal e deus te abençoe galera tamo junto até a próxima oportunidade aí se deus quiser galera tchau